Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor tá muito bom onde for Com a chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partir Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O vítimo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Por ela que me faz chorar O vítimo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Em vão Por ela que me faz chorar Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim E aí Legenda Adriana Zanotto